Vladimir Putin se esforça para ampliar ainda mais a cooperação de segurança com a Coreia do Norte, especialmente suprimentos militares, como projéteis e artilharia que são necessários para aproveitar a oportunidade de vencer. Além de sistemas de 152mm, os norte-coreanos já enviaram dezenas de mísseis balísticos. Em troca das munições, a Rússia enviou à Coreia do Norte tecnologia suficiente para ajudar nos seus planos de implantação de uma série de satélites espiões, bem como armas convencionais, como tanques e aeronaves. E por esses laços cada vez mais aprofundados, está incomodando a maior aliada da própria Rússia, a Grande China. Esses fatores não estão relacionados a alguma inveja do presidente chinês Xi Jinping ou um medo, propriamente dito, na transferência de tecnologia nuclear e espacial da Rússia. O problema está nas questões diplomáticas e econômicas de Pequim. Vamos retomar alguns pontos importantes que aconteceram neste ano. Nos dias que antecederam a visita de Vladimir Putin à China, em maio deste ano, espalharam-se nos círculos diplomáticos especulações de que o líder russo planejava abordar uma viagem à Coreia do Norte, uma possibilidade que irritou Pequim. O líder chinês Xi Jinping tem sentido um desconforto crescente à medida que os laços entre Putin e o líder norte-coreano Kim Jong, um dos seus parceiros mais importantes internacionalmente, mas também mais voláteis, vêm se tornando mais íntimos. Uma visita combinada de Putin à China e à Coreia do Norte, na época, também poderia ter reforçado os receios ocidentais de um eixo autoritário trilateral, deixando Pequim diplomaticamente mais isolada entre as grandes potências. Para alívio da China, Putin não foi para Pyongyang, diretamente da cidade de Harbin, no norte da China, apenas 750 quilômetros de Pyongyang. Não se sabe ao certo se houve um pedido do governo chinês na época. Mas o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, rapidamente se manifestou que preparativos para uma visita do líder do Krenin à Coreia do Norte estava progredindo, sem citar o dia e a hora planejada. Não foi possível determinar se Pequim exerceu alguma pressão sobre Moscou antes das reuniões de Putin na China em maio deste ano, sua primeira viagem ao exterior após o início do novo mandato até 2030, mas o lado chinês deixou claro ao Krenin que a preferência de Pequim é desenvolver laços bilaterais em oposição a um alinhamento tripartido que a Rússia lançou anteriormente. As apreensões chinesas fazem muito sentido. A China está evitando a ótica de uma cooperação trilateral entre os três países. O objetivo é evitar ficar preso a dois parceiros imprevisíveis, onde um está travando uma guerra no leste europeu e o outro está fornecendo armas para o Estado em guerra e investindo no desenvolvimento de armas de alta destruição. Putin aceitou em setembro de 2023 um convite de Kim para visitar a Coreia do Norte sem especificar o período, mas tudo indicava que seria a partir da China durante a visita de maio com Xi Jinping. Inclusive outras nações também estariam no roteiro, mas não aconteceu. Provavelmente a pedido de Pequim. Em 2023, o valor total do comércio de mercadorias dos Estados Unidos com a China subiu para 575 bilhões de dólares, composto por um valor de exportação de 147,8 bilhões de dólares e um valor de importação de 427,2 bilhões de dólares. Isto representou uma balança comercial negativa de 279,4 bilhões de dólares americanos. No entanto, a China está em uma posição de impasse. O comércio entre a China e a Rússia atingiu um recorde de 240 bilhões de dólares em 2023. A Administração Geral de Dados Aduaneiros da China disse que a relação bidirecional com a Rússia em 2023 cresceu 26,3% em relação ao ano anterior. Pequim e Moscou são aliados leais e reforçaram as suas relações à medida que os países ocidentais impuseram sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia. Com a perda dos mercados energéticos ocidentais, a Rússia se tornou mais dependente das receitas que obtém com a exportação de petróleo para a China, que vem aumentando a sua demanda interna por gás e petróleo. Na loja oficial do Área Militar você encontra mais de 70 itens em camisetas e outros produtos a um preço acessível de alta qualidade. Acesse umapenca.com.br. A próxima visita de Putin a Pyongyang para a próxima semana está repercutindo no Ocidente. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul alertaram Vladimir Putin contra o estabelecimento de laços militares mais estreitos com a Coreia do Norte à medida que crescem as especulações de que o líder russo visitará o Estado secreto. Durante essa viagem, acredita-se que os dois líderes tenham acordado que a Coreia do Norte receberia ajuda à Rússia com seu programa espacial em troca de fornecer à Rússia armamentos para a guerra na Ucrânia, em violação das resoluções da ONU. Moscou descreveu relatos de que está usando armas e munições norte-coreanas como absurdos, mas os destroços de um míssil que pousou na cidade ucraniana de Kharkiv em 2 de janeiro deste ano eram de um míssil balístico norte-coreano da série Hwasong-11, lançada a partir do território russo. Laços militares mais estreitos entre Pyongyang e Moscou causariam ainda mais estabilidade na região. Ao acompanhar de perto os desenvolvimentos relacionados, os Estados Unidos e a Coreia do Sul concordaram em responder a este movimento através de uma cooperação forte diante das provocações da Coreia do Norte e as ações que aumentam as tensões na região. E se Pequim for vista nesta questão, poderia também ser prejudicada. A Rússia afirmou esta semana o seu direito de desenvolver laços muito profundos com o norte, no meio da preocupação de que o isolamento internacional de Moscou possa encorajá-la a transferir mísseis e tecnologia nuclear para o regime de Kim, o que estaria acontecendo. Novos dados divulgados nesta última semana pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul, na figura do ministro Shin Hong-sik, revelam que os norte-coreanos enviaram contêineres para a Rússia que podem conter quase 5 milhões de projéteis de artilharia. Esses dados surgiram dias antes da tão aguardada e programada visita do presidente russo, Putin, que acontecerá em Pyongyang após convite de Kim Jong no ano passado. A Coreia do Sul havia detectado ao menos 10 mil contêineres enviados para a Rússia, que poderiam conter até 4,8 milhões de projéteis de artilharia, como aos que Putin vem empregando em seus ataques contra a Ucrânia. Hoje, a Rússia retomou a sua estrutura militar muito mais forte do que antes de iniciar a sua guerra. Usa o arsenal importado de aliados e preserva sua produção bélica interna. Isso permitiu a Moscou retomar a sua confiança e ampliar ainda mais os bombardeios contra a Ucrânia, uma vez que a defesa ucraniana foi forçada a racionar munições devido a sua diminuição nos fornecimentos ocidentais. Após o área militar sofrer as penalizações mais vergonhosas por apresentar análises sobre geopolítica e guerra aqui no YouTube e que outros canais não tiveram a coragem de publicar, criei um novo canal, o Analytics, e já passamos da marca de 10 mil inscritos. Então, conto com a sua presença se inscrevendo e ativando as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho